E hoje é dia dele, meus amigos! Casa do Dragão! Vamos fazer a nossa analisezinha do que é a primeira temporada de Casa do Dragão. O spin-off de Game of Thrones, que se passa sento e lá vai caralhada de anos, antes de Daenerys, antes de Game of Thrones. Numa Westeros governada pelos Targaryen, família problemática, entendeu? Que adora uma treta e a série vai girar em torno dessa família problemática, que por um acaso tem o maior poder bélico daquele universo, né? Os dragões e os mando tretando pra ver quem senta na cadeira de ferro, né? É basicamente este o plot, mas não pense que ele é simplório, não! Meu amigo, nós estamos falando de uma das séries que foi uma das mais felizes descobertas que eu tive nos últimos tempos, porque o que acontece? Quando terminou o Game of Thrones, quando saiu lá a desastrosa oitava temporada e todo mundo, incluindo eu, nos sentimos traídos, nos sentimos enganados pela piada que é aquela última temporada, muita gente, e eu incluso, ficou meio de ressaca de Game of Thrones, sabe? A gente ficou meio, sabe? Não quero mais saber disso aqui. A desilusão foi tão forte, a queda do cavalo foi tão forte, O final de Game of Thrones é um dos finais desastrosos, mais desastrosos que eu já vi. E aí, mano, muita gente, depois que terminou, não queria mais saber, sabe? Tipo, deu, até isso, mano. E aí morre o interesse por saber mais daquele universo por muito tempo. Foi o que aconteceu comigo, anunciaram o caso do dragão, e eu deixo essa merda aí. Saiu o caso do dragão, eu nem fui atrás de saber muito sobre do que se tratava, muito sobre a recepção do público para com a série. Não sabia de muita coisa, porque eu não tinha muito interesse em saber. Mas aí os anos foram se passando, isso tudo depois do lançamento da primeira temporada. Os anos foram se passando, a poeira foi abaixando, e Game of Thrones, como a maior parte da série, não anula seu final desastroso, e a série é uma das melhores séries já feita, é uma das minhas séries favoritas, né? E um dos meus universos fantasiosos favoritos também. Para mim, o George Martin é o melhor escritor vivo da atualidade. Então, mano, não demora muito para você sentir falta, saudade daquele universo que você passou tanto tempo uma vez. Foi quando eu decidi, recentemente, dar uma chance para a casa do dragão. E aí, mano, tá vindo segunda temporada aí que eu tô ligado, o pessoal tá hypado. Qual é que é de casa do dragão? Que é baseada no livro, né, Fogo e Sangue, que também é do George Martin, mas que é contada de uma maneira meio enciclopédica, né? Não se trata de uma história com os pontos de vista meio em primeira pessoa ali, de cada personagem tomar um capítulo e tudo mais. É como se a gente tivesse um mestre narrando a história do reino, usando as fontes que ele tinha ali, as informações que ele tinha ali para contar essa história, para registrar essa história, sabe? É como se fosse uma papelada de um mestre lá da Cidadela. Então é uma história bem fria, sabe? É uma leitura bem fria dessa história. Daí chega a HBO agora adaptando esses relatos do mestre em uma história dramática, né? Em uma história novelizada. Naquele padrãozinho da série Game of Thrones mesmo. Muito orçamento, com muito primor técnico, com bastante tempo de pós-produção e de produção, para sair aquela coisa polida e tudo mais. E, meus jovens, eu venho aqui dizer aos senhores que eu não vejo uma série foda assim desde que Game of Thrones saiu do seu auge, saca? Desde o auge de Game of Thrones. Casa do Dragão é Game of Thrones, é gote, com todas as letras, sabe? Sem tirar nem pôr, é tão boa quanto as melhores temporadas de Game of Thrones, sabe? A primeira temporada me pegou, me fisgou logo do primeiro episódio, porque eu já sou um grande fã da série e principalmente dos livros. E como o George Martin está envolvido na produção executiva dessa série, a gente não sabe até que ponto é o envolvimento dele, mas ele está envolvido, a gente tem aquele mesmo sentimento, sabe? É como se você estivesse voltando para Westeros depois de muito tempo. E foi, no mínimo, satisfatório rever aquele continente muitos anos antes, né? Então, muita coisa aqui é nova ao mesmo tempo que a familiar, sabe? Muita coisa aqui é citada como histórias em Game of Thrones, seja no livro, seja na série, sabe? Muita coisa que a gente só via falar, né? Agora a gente consegue ver aqui. Um dos primeiros momentos, né? Um dos primeiros deslumbres que a gente tem é logo no início da série, quando a gente tem o primeiro take de Porto Real, né? De King's Landing. E aí mostra a cidade muito parecida com o que ela é atualmente lá em Game of Thrones. Isso antes da Daenerys queimar tudo. Mas a diferença é que você tem um prédio gigante, um monumento gigantesco lá no fundo que você bate o olho e já sabe que é o fosso do dragão. O estacionamento do dragão. É muito irado ver esse lugar aqui em Game of Thrones. É só ruína funcionando, sabe? E com um dragão pra caramba lá dentro, sabe? É o estacionamento de dragão do Targaryen, mano. E os dragões, como se chama Casa do Dragão e a gente tá na Dinastia Targaryen, não diria que no auge dela, mas ali, num momento forte dela, é dragão pra caramba. Nossa senhora! Você que tá acostumado com Game of Thrones, que era só os três dragões da Daenerys, que são basicamente o mesmo dragão que muda de cor, e chegar aqui nessa série e ver essa variedade absurda de tamanhos, de designs, de indivíduos mesmo, é dragão pra porra, mano. Tem muito dragão. Eu não sei nem contar quanto dragão aparece. Aparecem dragões que já são domados, dragões selvagens, pedra do dragão, é tipo um ninho de dragão, mano. É por isso que é pedra do dragão. E os dragões, que eram uma das coisas mágicas mais legais daquele universo, tomam protagonismo aqui nessa história. E aquilo que era só história em Game of Thrones, agora a gente tá vendo acontecer. É muito legal. Em diversos momentos, a série tenta repetir arquétipos que eram da série principal, provavelmente pra trazer uma familiaridade pra gente. Por exemplo, o Rey Viserys, ele parece muito Ned Stark em algumas coisas, principalmente por ele ser o personagem, o único personagem moralmente mais aceitável dali. Ele também tem seus desvios morais, assim como todo mundo ali. Mas ele é o moralmente mais aceito ali, e mais certo moralmente falando, na história inteira. Ele lembra muito o Ned Stark. A Rhaenyra lembra muito a Daenerys. Só que com um pouquinho mais de personalidade forte, tá? Eu posso dizer a você, eu gosto bastante dessa personagem, viu? Eu gosto bastante dessa personagem. É tipo uma Daenerys com menos moral, sabe? Porque aqui você não tem uma libertadora, né? Ela não quer quebrar a roda, ela não quer nada disso. Ela é a roda. Não tem ninguém querendo a libertação do povo, nem nada disso. É só os Targaryens sendo os mais dodói possíveis. E a Rhaenyra não foge dessa regra, mas eu acho a personalidade dela tão forte, sabe? E ela tem um carisma tão grande que eu acho ela muito interessante. Talvez não seja um personagem tão emblemático como a Daenerys, mas que eu gostei muito da personagem. Eu gostei muito da personagem. Logo de cara, e aí vai passando os episódios, você vai vendo as nuances dela, você vai achando ela mais interessante. Muito pelo fato dela ser um humano cheio de defeitos. E que defeitos, viu? Muitos defeitos, tá? E não vale só pra ela. Todo mundo ali é dodóizinho, mano. Todo mundo nessa série, sem exceção, e isso vale até pro Rey, que como eu disse, é o moralmente mais aceito ali. Todo mundo tem uma culpa no cartório, mano. Você tá acompanhando a história de antagonistas, mano. Não necessariamente todo mundo ali é vilão, né? Porque vilão é outro conceito. Mas são antagonistas, não são heróis, não são heróicos, não são libertadores. A gente não tá acompanhando a margem da sociedade como é em Game of Thrones. O Martin usa muito esse conceito em Game of Thrones pra contar a sua história. Ele conta a história pelo ponto de vista dos que estão à margem da sociedade, sabe? Mesmo quando a gente acompanha o olhar de um nobre, muitas vezes, esse nobre é o patinho feio do grupo. Como, por exemplo, acompanhar o ponto de vista do anão, acompanhar o ponto de vista do bastardo, acompanhar o ponto de vista de uma criança, acompanhar o ponto de vista de uma menina que foi vendida pra um selvagem, tá ligado? É esse tipo de ponto de vista que se tem em Game of Thrones. Esses personagens que... O contexto em que eles estão inseridos e o ponto de vista que eles têm, a visão de mundo que eles têm, daquilo que tá acontecendo, da sujeira toda que é o Westeros, é uma visão diferente e muito mais empática. Então, a gente se apega muito e muito fácil a todos esses personagens, porque ele escolhe pontos de vista dos menos abastados pra poder contar. Mesmo quando eles são nobres, e muitas vezes eles são nobres. Mas aqui em Casa do Dragão não é bem assim, mano. Não é bem assim. Você tem o ponto de vista do Zerdeiro, mano. É o Zerdeirinho, entendeu? Dóizinho, os caras problemáticos da cabeça, fazendo bosta o tempo inteiro. É basicamente isso. E me surpreende como eles conseguem fazer a gente se importar com esse ninho de víboras aí, mano. Porque é um ninho de víboras. Eles conseguem ter um domínio de roteiro tão apreciável que faz com que a gente enxergue qualidades nessas pessoas que estão o tempo todo fazendo diversos tipos de maldade, tá ligado? Isso é muito interessante, sabe? Você admira quanto roteiro, admira quanto história é intrigante pra caramba. Vê as intriguinhas de novela deles ali, mano, os Targaryens se alfinetando quando não se matando. É muito interessante aquela velha linguagem crua de Game of Thrones, né? De retratar aquele reino sujo que é, aquele jogo sujo que é o jogo dos tronos. Aqui, mano, elevado à décima quinta potência. Por mais que seja um núcleo micro, né? Porque Game of Thrones se trata do todo, né? É o reino de Westeros. E aqui você tem, basicamente, por mais que se trata do cargo que governa Westeros, você tem uma treta familiar, mano. São os Targaryens ali e as casas vassalas ali brigando pra ver quem fica no trono, mano. E muitas vezes é só Targaryen versus Targaryen. Basicamente, foi o que a série setou ali no final. E, mano, um monte de personagem, de peças desse tabuleiro muito bem colocadas. Eu não quero dar muito spoiler aqui porque eu sei que mesmo quando eu aviso que tem spoiler pra caramba e tudo mais, o pessoal continua assistindo até o final. Mesmo a pessoa que nunca assistiu o Game of Thrones deve estar assistindo esse vídeo até esse momento, mesmo não sabendo de praticamente nada. Então eu tô sendo meio vago aqui nos spoilers e tudo mais. Mas o que eu posso dizer a você que assistiu o Game of Thrones, não assistiu Casa do Dragão ainda e tá cogitando e tudo mais, cara, assiste agora. Se você assistiu a série inteira de Game of Thrones, você vai gostar de Casa do Dragão muito provavelmente. Aquele mesmo DNA tá ali. Você sente que é Westeros, você sente que você está lá de novo, só que executado de maneira muito mais bem feita do que as últimas temporadas de GOT, mas com o orçamento das últimas temporadas de GOT, porque o que se tem de produção aqui nessa temporada é um absurdo, sabe? Muitos diretores que dirigiram Game of Thrones estão de volta, é claro, o David Benewoff e o D.B. Wise que eram os roteiristas e showrunners lá da série principal e que foram os responsáveis por destruir a série principal também, eles não estão de volta, são outras pessoas, inclusive o Miguel Sapotinic é um dos produtores executivos e diretor de vários episódios. Miguel Sapotinic esse que é o responsável pela direção dos melhores episódios de GOT. Estamos falando aqui de Hard Home, Batalha dos Bastardos, dentre muitos outros. E ele não só é produtor executivo aqui, mas é diretor de vários episódios. E isso se traduz em uma série muito sólida, em questão de direção, muitas vezes sendo até mais sólida em questão de produção em polidez do que a própria série mãe. Eu tô falando, o bagulho é cinemão, viu? Tem cena ali, mano, que é tão bem integrada as coisas e tudo mais que tem muita coisa ali que é computação gráfica pesada. Você não percebe, tá ligado? É muito incrível, é muito incrível. Eu também gosto da paleta de cores da série, já que a gente tá falando sobre coisas técnicas, que é mais suturna que GOT, né? GOT é um pouco mais colorido, tem muito essa questão de brincar com as cores, com frio e quente, por causa, né, que é as crônicas de gelo e fogo, quando você tá no sul, as cores são mais quentes, quando você tá no norte, as cores são mais frios, é aquele azulão gelado do norte. Aqui é bem, que bem sombrio. A paleta de cores é bem soturna, é bem escura a série. Se você não tiver assistindo uma TV HDR muito bem calibrada, vai ter momentos em que você vai se incomodar, porque o episódio vai ficar muito escuro. Tem que assistir numa TV com HDR muito bacana ou então sem HDR, porque o negócio é escuro, viu? A série é sombria, tanto no visual, é bem mais gótico por causa da estética dos próprios Targaryen, dos dragões e tudo mais, é bem mais gótico, falando de cenografia, mas falando de fotografia também e falando de roteiro, sabe? Eu acho essa série mais pesada do que Game of Thrones, sabe? Tem umas coisas explícitas que acontecem na tela, aquelas cenas de parco, sabe? Com todo um significado por trás, meio que uma crítica, sabe? Eles deixam bem explícitos o quanto aquilo é doentio, como por exemplo, as mulheres no reino serem basicamente criadas pra poderem gerar filhos pros nobres. E as mulheres nunca se ascendem em figuras de poder. E basicamente é essa história da Rhaenyra, né? De ela querer virar rainha e tudo mais. E o quanto ela é subestimada por isso, o quanto ela sofre perseguições por causa disso e do quanto é certo por todos praticamente ali naquele reino que não vão aceitar ela como rainha quando o pai dela morrer. É bem pesada as temáticas, sabe? Eles tocam nessas feridas com uma ousadia. É muito cru o jeito que eles fazem isso, sabe? E é... Muitas vezes flerta com o horror. Tem uns tons de terror. Principalmente nessas cenas em que... De parto bem explícitas que acontecem e é mais de uma, sabe? E mulher morrendo no meio do parto. É assustador, sabe? É assustador e eles usam isso como subtexto, né? E é assustador, mano. É assustador. É bem... É uma série que, pra mim, é mais pesada do que Game of Thrones. E assim, eu gosto bastante do que a temporada inteira constrói para uma segunda temporada, sabe? Parece que ela levanta a bola pra segunda temporada simplesmente arrasar, né? A gente já tem uma análise aqui no canal sobre o trailer, né? Da segunda temporada e do quanto criou-se um evento muito legal pra essa segunda temporada. É a Guerra dos Dragões, mano. Vai ter dragão pra mais de meta, mano. Esses caras vai ser uma doideira essa segunda temporada. Tomara que eles entreguem. E se eles entregarem tudo que estão prometendo pra essa segunda temporada, o negócio vai ser especial, viu? Vai ser tipo o nível das melhores das melhores temporadas de GOT, sabe? Nível 4 da temporada de GOT. Se não superar, viu? Porque tem todo o potencial, mano. Tem todo o potencial. E a primeira temporada foi tão sólida que eu acho possível sim, viu? Eu acho possível sim. Agora, antes de eu terminar, como eu disse, eu não queria me aprofundar muito em cenas, mas eu tenho que falar do gancho que eles deixaram pra segunda temporada. Eu tenho que falar da última cena e elencar detalhes sobre ela, tá? Aquela última cena é sacanagem, viu? É provavelmente a melhor cena da série até agora. Porque, veja bem, eles estão às vésperas de uma guerra, né? A Rhaenyra quer o trono. A Alicente proclama o próprio filho dela como rei. E ela quer o trono. Ela é a verdadeira rainha legítima do trono. Como o Viserys deixou, claro que ela era a rainha legítima. E aí, manos, eles estão nessas de, mano, os caras roubaram o meu trono, usurparam o meu trono. Tá na hora de eu tomar de volta. E aí, tá todo mundo mandando as mensagens, né? O último episódio é muito uma preparação de tabuleiro. Quem são os nossos aliados? Quais as casas que estão prestando vassalagem a nós? Quais são os nossos aliados, os nossos inimigos? Basicamente, o último episódio é muito sobre isso, né? Eles se preparando pra guerra e tudo mais. E aí, nessa, ela manda os dois filhos. Um pro norte pra chamar os Starks, convocar a lealdade dos Starks. E o outro, mais novinho, né? No seu dragãozinho, vai pra Ponta de Tempestade, chamar os Baratheon. E fica ali mais perto de Pedra do Dragão pra que eles pudessem honrar a promessa que eles fizeram ao pai da Rhaenyra, né? Ao Viserys, de honrar a sucessão do trono que o pai dela escolheu. E nisso, mano, a série decide terminar com a cena do molequinho chegando lá em Ponta de Tempestade. Primeiramente, que a cena é toda construída pra você sentir que aquele moleque é muito frágil pra aquele contexto. Primeiramente, você tem vários elementos acontecendo ali. A chuva super pesada, ele tá num dragão, né? Isso por si só já é complicado, entendeu? E aí ele chega naquele palácio, um palácio enorme, mano. O palácio gigante, tudo escuro. E é o palácio mais vasto em área, né? Quando o moleque entra lá dentro de Ponta de Tempestade, o lugar é abertaço, é gigantesco lá dentro. E aí ele é só um molequinho baixinho, mano. E ele entra com o dragãozinho dele que é um dos menores que a gente viu até agora por ser bem novo, eu imagino. E antes disso, na verdade, né? Quando ele chega e aterriza o dragão, ele olha pro horizonte, cai um raio, você vê a silhueta da Veigar lá, né? Que é o maior dragão vivo daquele universo naquele momento, que foi domado pelo Aemond. Então, você sabe que aquele dragão é do seu inimigo. Aemond esse, que é muito foda, né? Aquele negócio do tapa-olho dele é um dos vilões, um dos antagonistas mais legais daquela parada, mano. Ele é um personagem muito bem construído, tem uma personalidade muito legal, sabe? Ele tá muito bem posicionado ali no roteiro e ele também é interpretado por um ator muito foda. Aquele visual dele com a cicatrizona, com como ele conseguiu essa cicatriz, né? E como tem a ver com aquele molequinho. E o tapa-olho, mano, se você quer que o seu vilão seja imponente, bote um tapa-olho nele, mano. Fica muito imponente. E o cara tem só o maior dragão do bagulho. Então, você vê o dragão primeiro, né? Ele vai construindo essa tensão cadenciadamente. Você vê o dragão, você vai falar, fodeu. Aqui esse moleque não vai sair vivo dessa nunca. E aí, ele vai lá, né? Barganhar com o senhor de ponta-tempestade que parece muito Robert Baratheon. E é justamente eles fizeram isso, escolheram um ator parecido pra você lembrar dele. Ah, é aquela casa lá, lá do Game of Thrones e tal. E aí, mano, o cara desonra o acordo, né? Ele já vê que o Aemon está lá na sala do trono, né? E que ele chegou antes e que ele ofereceu coisas melhores como, por exemplo, um casamento e tudo mais. Uma aliança muito mais forte do que só você honrar tradições antigas. Honrar os desejos de um rei já morto e tudo mais. E aí, o cara acaba não aceitando a mensagem do molequinho e o molequinho tem que voltar com as mãos abanando. O problema é que ele arrancou o olho do Aemon e o Aemon desde então quer vingança por isso. É um olho pelo outro olho e ele já começa a querer correr atrás do moleque ali dentro do próprio palácio, né? E você fala nossa, mas fodeu muito. Aí, ele consegue sair, né? Foge, sobe do dragão e tchau, obrigado, mano. Vai noite adentro, a chuvona forte caindo e ele naquele dragãozinho sabendo o poderio do Aemon, sabendo que ele ia provavelmente ir atrás do moleque e ele vazando no meio da noite sozinho do dragãozinho. Aquele momento é um dos momentos de maior tensão da temporada porque é muito bem construído. Naquele momento some a trilha sonora, né? Você só ouve o som da tempestade enquanto eles estão voando e é uma antecipação, mano. Você pensa, da onde vai vir esse dragão? Porque você sabe que o Aemon vai ir atrás. É o final da temporada, tem que ter uma grande set-piece e o dragão vem. Quando você vê só a silhuetona do dragão em cima dele, gigantesco, tomando muito mais do que a tela inteira, você fala, agora lascou, amigo. Lascou, lascou. E é muito legal a fuga, mano. O dragãozinho minúsculo e o desespero deles. O dragãozinho parece que tanto os dois dragões começam a desrespeitar os seus donos, né? Tanto o pequeno quanto o gigante. E aí, mano, vira um caos essa perseguição até que no final acontece o pior, porque é Game of Thrones, né? E a primeira morte bem expressiva e trágica acontece, né? Que o molequinho filho da Rhaenyra morre com uma só bocada da Veigar, né? Que é uma cena assustadora, né? E ele morre porque o dragão quis, né? Porque não era do interesse do Aemon matar o moleque. Ele só queria machucar ele por ele ter machucado ele da infância e tudo mais. Ele só queria dar o troco, ele só queria a vingança, ele não queria matar o moleque. Mas o dragão é gigante demais, ele tem vontade própria e ele matou o moleque e o dragão com uma mordida só. É assustadora aquela série. E a série terminar com a cara da Rhaenyra, da mãe dele, recebendo a notícia de que o filho dela havia sido comido por um dragão e a cara dela de raiva, mano. Nossa Senhora! Isso sim é um gancho, mano. Porque agora, mano, é retaliação, agora é vingança, agora ela não vai querer ser benigna, sabe? Ela tava relutante, ela tava racional aí naquele último episódio, não queria ser a rainha das cinzas, né? Parafraseando a própria Daenerys e tudo mais. Mas agora, mano, ela vai ir com tudo, com fogo e sangue pra cima deles, entendeu? Porque mataram o filho dela, né? Então, agora não tem racionalidade no meio, mano. Vai ser uma doideira, vai ser uma doideira essa segunda temporada. Tomara que mantenham ou superem o nível dessa primeira temporada, caras. Eu quero muito que isso aconteça. Agora, eu gostaria muito de saber qual é a percepção do meu público a respeito de House of the Dragon. Comente aqui embaixo, na área dos comentários, caso eu tenha deixado passar algum ponto muito importante, comente aí. Se você chegou até aqui, digite nos comentários fogo e sangue, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, entendeu? Também deixa o like no vídeo, caso seja o primeiro que você esteja assistindo aqui, pra impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Se inscreva no canal, entendeu? Caso esse seja o primeiro vídeo que vocês fez, vocês assistiram aqui. Considerem virar membros do canal pra apoiar toda essa parada aqui. Eu pretendo cobrir a segunda temporada de Casa do Dragão, mas temos que ver. Vamos ver como vocês vão abraçar essa review de Casa do Dragão e se vocês vão querer mais. Incentivem e cogitem virarem membros do canal. Assim, você apoia aí as nossas operações por aqui, financia o próximo mundo, financia os próximos e futuros vídeos. A nova era do canal é fortalecida toda vez que alguém vira membro também. Agradeço a todo mundo que já é membro do canal. Muito obrigado. Faz muita diferença. E também vocês de quebra tem alguns benefícios aí. Você só dá uma olhada aí, entendeu? E tem coisa exclusiva, vídeo exclusivo pra membros e tudo mais. Dá uma olhada aí, tá? Considere, considere. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais. E falou. Te obrigado. Tchau. 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 Tchau.